Música Não somos apenas um ajuntamento de pessoas, não estamos interessados apenas em encaminhar com um propósito vazio. Nós queremos dar a você uma identidade, pois essa geração precisa conhecer os valores do reino. Essa geração precisa ser restaurada na sua identidade. A geração de radicais são nazireus, homens e mulheres que foram separados com o propósito. O propósito de glorificar o Senhor. Pessoal, graças a Deus, estamos aqui no retiro, reconstrução, estamos aqui apenas no espírito. Música 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 This passion inside of me Sobrou uma Oh, everybody Tente a lugar Tente a lugar Everybody Giving up for Jesus Giving joy So here's the witness Everybody Giving up for Jesus Praise His name Everybody give it up for Jesus Give joy for He has redeemed us Everybody give it up for Jesus Praise His name This phrase is bursting out I can't contain it now This phrase is bursting out Out, out One, two, let's go! Everybody give it up for Jesus Give glory for He has redeemed us